Nossa! É! Aaaaaah! Aaaaaah! Fica ai, eu vou me enxada! Que que é que? É, tá ligado! Uuuu! Aaaaaah! 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 Booo! Ai, ela está impacting! Aaaaaah! Aовые eisys! A iisys! Aaaaaah! Aaaaaah." examinar minha méscels Aaaaaah! Bless! A aque há de ai eisysys! O que é isso? É louco? Você tá com sede? Você tá com sede? Eu não tô ligado Tá louco? Nem me avisou?